O deputado Manoel Ludo Gelli, que agora está na oposição, fez uma defesa hoje de que a eleição da mesa da Assembleia deveria ser despartidarizada, ou seja, de que os partidos não deveriam ser levados em consideração nessa hora, segundo ele, claro, para que não havendo apartarização, não haveria confrontos dentro da Assembleia. E aí ele faz a defesa de que na Assembleia a mesa deveria ser independente do governo, independente, claro, do executivo, para cuidar mais do legislativo. A tese de Manoel Ludo Gelli é uma tese interessante, só em tese, porque é difícil na Paraíba, aliás, eu diria impossível na Paraíba, impossível no momento em que nós vivemos essa política, não haver apartidarização. E ainda mais logo depois de uma eleição. E logo depois de uma eleição que tem uma outra história, que é a história dos últimos quatro anos da relação da Assembleia com o governo do Estado, que foi uma relação absolutamente partidarizada, confrontos o tempo todo. Agora, novamente, na Assembleia, dificilmente haverá a despartidarização. E por que não haverá? Porque na Assembleia não existe quadros, praticamente hoje, que estejam, que sejam independentes, que estejam acima dessa luta partidária aqui na Paraíba. Todos os deputados, ou quase todos os deputados, têm uma posição. Aliás, talvez na Assembleia existam três categorias. Existem os governistas, existem os oposicionistas e existem os oportunistas, aqueles que, claro, estão querendo se aproveitar de um lado ou do outro. Mas não há a figura independente, não há quadros independentes, não há quadros capazes de pensar o Legislativo enquanto um poder independente, um poder que deve discutir os problemas do Estado, fiscalizar o governo de uma forma que seja ética e não de uma forma partidarizada, de uma forma de confronto. Então tem, de um lado, os governistas que querem o controle da Assembleia, é a oposição que, claro, quer criar dificuldades para o governo e alguns oportunistas que se vendem para um lado ou para o outro. Mas quadros capazes de promover, de construir uma mesa independente, capazes de construir um poder independente, poder Legislativo independente, isso nós, lamentavelmente, não temos na Paraíba. Obrigado. Obrigado.